Você, praticante de uma arte marcial de Drav Maga, deve agir nessa situação e usando uma arma de fogo? Você treina e acontece? Chegou nesse momento? Agir ou não agir que você treinou? Nesse vídeo eu vou explicar pra você como lidar com essa arma de fogo, como fazer o que você fez no seu treino, ou melhor, você deve fazer realmente? Sua vida está em total risco? É só você dar sua carteira, seu celular, como agir e se, quando agir também. Se inscreva aqui no canal, caso você acabou de chegar, compartilhe esse vídeo pra novas pessoas conhecerem também a defesa pessoal que é tão importante. Agora sim, xalão a todos, bora pro vídeo! Primeiro, a gente vai começar com a situação com uma arma de frente, apontando pra você na sua frente, na cabeça, enfim, de frente, primeiro. Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre janela de oportunidade, que é um nome dado aqui na equipe Combate Urbano, pra quando você deve agir, né? Caso você não assistiu o vídeo sobre área vermelha e área verde, recomendo você assistir, que você pode fazer uma relação entre essa explicação e a explicação do vídeo da área verde. Que eu vou deixar aqui na descrição, depois você pode assistir. Ele veio com a arma, estou em uma situação, andando na rua, acabei vacilando, algo que não podia acontecer, aconteceu. Se isso aconteceu, erro também é meu, porque não olhei como está a minha volta, a rua da minha casa, e não olhei quando eu estava abrindo o portão, tá? Tudo a gente tem que analisar, se isso daqui chegou nesse momento, parte do erro também é meu. Mas, chegou. O que a gente precisa fazer agora? Primeiro, janela de oportunidade, a questão do quê? Aqui, uma abordagem que eu estou um pouco mais longe. Eu consigo fazer alguma coisa com ele? Consigo avançar, pegar? Consigo, claro. Vou levar um tiro. Então, não dá. Nunca eu vou fazer, eu vou pular na arma, vou ter movimento brusco na arma, nunca, em hipótese alguma. Primeira coisa, submissão, assim como nos outros combates. Mão para cima, e algo importantíssimo, dialogar com ele. Eu não vou ficar quieto e tentar avançar, nunca. Eu vou dialogar, o que você quer, quer minha carteira, quer minha carteira, meu celular, pode pegar, pode pegar. E esse é um momento. Esse momento de fazer ele vir até mim, ou fazer eu ir até ele. No momento que ele está apontando sua mente, e eu estou na submissão, ou eu fico parado, ou aqui, devagar, passinhos mínimos, indo até próximo, não ficando aqui, colado com a arma. Mas começando a ganhar um pouco mais da distância. Calma, calma, calma. Outra coisa, mão. Em nenhum momento eu vou ficar, calma, calma, eu não quero, eu não quero, briga, eu não quero. Larga a arma, larga a arma, por favor. Não vou ficar com a mão desesperada. É aqui. Na linha que eu vou conseguir, se eu puder, pegar a arma, eu não vou ficar desesperado. Nem mão, muito pra cima, aqui, e nem aqui pra baixo. É linha com o ombro e dialogando. Perguntando se ele quer o celular, se ele quer a carteira. E agora, momento de agir. Isso é um assalto. Não é uma execução. Se fosse uma execução, ele não ia ficar aqui parado, querendo um objeto meu. Ele ia chegar, ia puxar o gatilho e pronto. Execução. Ia embora. Tá? Agora, é um assalto. Eu preciso dialogar pra ele, pra saber o que ele quer. E assim, dar o meu objeto pra ele. Então, se eu tenho a noção que é somente um assalto, tanto faz minha carteira, tanto faz meu celular. Ah, Nicolas, mas você está com uma camiseta, escrito Strav Maga. Você é um instrutor, né? Faixa preta. Você não vai pegar a arma dele? Pra quê? Pra ter um risco da minha vida maior? Sempre falamos. Você que treina não é invencível. Você não é invencível nem um pouco. Então, com uma arma de fogo, não vai ser diferente. Você vai ter um risco muito grande. Então, esse momento de ação vai ser um momento muito, muito arriscado, onde você vai ter uma chance. E se é um assalto somente, toma a carteira, toma o celular, se é o relógio, toma o relógio. Pode levar o que você quiser e pronto. Tá? Mas, mudamos o cenário. Eu estou percebendo que vai ser uma execução. Ele está mais agitado, mão tremendo, pode ser uma execução. Ou também, minha casa está aberta. Eu estou saindo de casa, teve uma abordagem, como a gente vê acontecendo bastante. E ele quer entrar. E eu sei que tem minha mãe, tem minha família, namorada, está dentro de casa. E pode ter um risco muito maior pra elas, ele entrar, tá? Eu vou deixar ele entrar dentro da minha casa, sabendo que ele está, talvez, drogado, está agitado, está com uma arma de fogo. Vou deixar? Não. Esse é o momento de agir. Então, independente se eu tenho 1% de chance, 0,1%, eu vou lutar. Que isso é o Trav Maga? Lutar. Ter essa chance e lutar. Agora, se eu só sei com ação, toma, tanto faz. Mas vamos lá pra um momento de técnica agora. Ele apontou a arma, eu consegui dialogar. Esse momento aqui vai ser tanto se ele quiser pegar algo de mim, ele vir com a mão pra eu dar, ou ele tentar pegar no meu bolso, ele apontando a arma e ele vai tentar pegar. Pode ser um momento. Ou eu tentar pegar e der pra ele. Pode ser um momento também, tá? Ou também eu tentando movimentar devagar. Um erro que acontece quando a gente fala de janela de oportunidade, é a enrolação, a demora e perder a oportunidade que a gente gerou. Qualquer movimento vai ser a oportunidade. Um ônibus passou, ele olhou pro ônibus. Oportunidade. Caminhão passou, ele olhou. Alguém correndo, uma pessoa dritou, ele olhou pra xingar, falou pra pessoa ficar quieta. Distração, esse é o momento. Erro também, nunca. Vou olhar. Cano da arma. Imposta se é alguma aqui. Vai agitar ainda mais ele. Ou ficar aqui encarando ele. Você não quer arrumar confusão. Mais do que uma que você já tem aqui. Ficar encarando no olho dele. Homem que homem não olha no olho. Olha no ombro. Então a gente vai gerar uma técnica a partir daqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar o pane na arma. Então eu tô com a submissão. Consegui gerar uma janela de oportunidade. E vou tirar o corpo. Segurando aqui o cano. E tirando a minha visão do cano. Nunca vou aqui de frente. Segurar de frente. Porque vai sair um disparo. Tá? Então saiu. Bum. Gerou pane na arma. Não vai sair mais disparo. Esse é o momento da técnica ser feita. Então eu tirei. O que ele vai querer fazer? Puxar a arma. Até porque estou com o bem dele. É a arma. O ser mais precioso. Ele puxou. Bum. Entrei. Martelo. Direto. Bum. Bum. A mão que segurou. Ela vai contornar. Tá? Segurando. Eu não vou agarrar ele. Vou segurar. Segurei aqui. Vou fazer um tranco com a arma. Para baixo. Para tirar. Tá? E também torcendo. O dedo dele. Coloca no gatilho. Vai estar no gatilho no momento. Então quando eu girar a arma. Vou estar torcendo todo o dedo dele. Quebrando. Tá? Sai o arma dessa forma. Eu vou tirar aqui. Né? Consertar. Não. Não preciso fazer isso. Tirei aqui. Já vai desse jeito mesmo no rosto. Bum. 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 Empurro. Usando a arma. Resolvo o pane primeiro. Aponto. Lembrando. Situação é situação. Cada caso é um caso. É caso de guerra? Tenho que executar? Drive maga. Não é caso de guerra? Ok. Resolvo o pane. Vou embora. Tá? Resolvo a situação. Resolvo a ação. Então veio de novo. Submissão. Consegui uma janela de oportunidade. Uma distração. Ou até mesmo em mim mesmo. Saio. Causando pane na arma. Ele puxou. Bum. Bum. Bateu. Segurou. Joelho. Passou. Uma mão. Segurou na arma. E a outra girou. Saiu certo agora. Não vou precisar mudar a forma de novo. Agora vou bater com o próprio cano da arma no rosto dele. Bum. Bum. Girou. Resolvi o pane. Apontei. Tá? Primeira forma. Segunda forma que eu quero passar no vídeo de hoje. A arma vindo. De costas. Tá? Que é um caso na onde a janela de oportunidade vai ser muito importante. Porque todo ladrão, quando for assaltar vocês. Solta um pouquinho. Ele vai querer o que? Mostrar a arma. Tanto de frente. Pra te causar medo. Pra te causar pressão. Medo. E fazer você der seu objeto. Te causando também nervoso. Quando for de costas. Mesma coisa. Viram um pouquinho, Pedro? Quando ele for vir. Pra fazer o assalto dele. Pedir seu objeto. Ele não vai ficar. Isso é um assalto. Aqui atrás. Pode acontecer? Pode. Que a gente vai falar sobre isso agora. Mas normalmente vai fazer isso daqui. Fica quietinho. Seu assalto passa. Ele vai tentar fazer isso. Por quê? Ele quer mostrar que ele tem uma arma. Pra você não fazer nenhum movimento. Que ele pode atirar. Tá? Pode virar. Então. Tem esse caso. Onde ele chegou com a arma. Bum. E colocou nas suas costas. Outro caso. Quando ele não coloca. Ou ele fica distante. Né? Ele fica te xingando. Quer sua carteira. Enfim. Ou ele coloca uma mão. E a outra. Aqui. Tem como você saber que ele tá armado? Não. Porque você tá na rua. Tava metendo no celular. Tá no ponto de ônibus. Ele colocou a mão. Falou que é um assalto. E é isso. Não indicou que tem uma arma. E aí quando a gente vai ver vídeos. De técnicas mais fantasiosas. Técnicas que não tem como ser feitas. Daí o que a gente vê. As pessoas fazendo. Gira aqui. E a arma tá aqui. Daí o que ele faz também. Ou ele pega aqui. Gira. Mas a arma tá aqui. Daí a gente vai ver os comentários. E esse é o tipo de vídeo. Que serve. Pra falar mal. Do Drav Maga. Pra pessoa ter um certo preconceito. Com o Drav Maga. Que não existe. Não tem como. Não dá. Tá mais distante. Não tem como. Simplesmente. Não tem como eu virar. Porque a arma vai tá na minha frente. Então. Nesse caso. É totalmente. Vantagem dele. Toma. É dinheiro. Carteira. Tá tudo no bolso. Pode pegar. É dele. Não tem como eu virar. Agora. Ele colocou. Eu sei. Que tem um objeto. Nas minhas costas. Eu sei. Que tem uma arma. E a questão da janela de oportunidade. Vai funcionar da mesma forma. Tá. Eu tenho que causar uma distração nele. Tanto com o objeto aqui. Ou. Se passar. Algum movimento. E ele olhar. Também causar uma distração. Primeira coisa. Eu não vou girar. Aqui. Nessa mão. Primeiro. Eu giro pra cá. A arma tá aqui. Atirou em mim. Né. Eu vou girar. Pro lado que tá. A arma dele. Então tá aqui a arma. Eu vou girar pra esse lado. Tá. Tanto pra cá. Também pode funcionar. Ou. Pra baixo. Tá. Então. Girei. Eu vou travar. Os dois braços. Travo mesmo. Não causou pane. Ou seja. O tiro tá saindo. Por isso que eu tenho que travar. Pra ele não sair. Aqui. Tô próximo. Do que. Uma mão tá livre. Certo. Cruzado. Cruzado. Dedo no olho. Dedo no olho. Soco. Costela. Causei os pontos de dor. Que eu também tenho o joelho. Aqui próximo da genital dele. Travo. Abrindo ele. Aí sim. Eu vou até a arma. Tirei. Já volto com ela batendo. Bum. Bum. Empurrei. E a arma é minha. Ok. Técnica o que? Mais arriscada. Não causou pane. Então tem que causar os pontos de dor. Pra eu conseguir retirar a arma. E aí sim. Tá apontando pra ele. Tá. Esses dois casos. São os que eu queria trazer no vídeo de hoje. Que é sobre a janela de oportunidade. Isso eu diria que em todos os combates. Tá. Pra gente. Aqui. A submissão. Teve um momento. Que eu consigo agir. E aí eu vou. Tanto com arma ou sem arma. Por exemplo. A posição que ele está agora. Né. Que ele está afastado com a arma aqui. Tem como eu agir? Eu pular lá na arma? Não dá. Então é uma posição que eu não tenho oportunidade pra combater. Tá. Então eu tenho que ter essa visão. Tá na minha frente. Tá mais próximo. Tenho que causar uma distração nele. Aí sim. Pra eu conseguir combater. Pra gente não fazer e não treinar técnicas fantasiosas que tem na internet. Que causa essa certa visão ruim do Drive-Mah. Tá. Sempre buscando a realidade. E não fantasia. Como a gente vê aí na internet. Sempre buscando a realidade. Aqui na equipe Combate Urbano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Lembrando. Todo treino é treino. Não tem como você assistir esse vídeo. E achar que você virou um especialista em arma. Você achar que você virou um especialista em faca. Porque você viu uma técnica. Então. Antes de comentar qualquer coisa. Lembra. Pra isso. Tem que ter treino. Todo treino tem que ser várias e várias vezes. Espero que tenha gostado do vídeo. Shalom a todos.